Perplexidade Enquanto existir o último fôlego, enquanto o último suor escorrer minha face, enquanto o último som da minha voz ecoar, transmitirei alegria, o amor, a esperança de um dia melhor. Mesmo que o mundo diz não, eu direi sim. Nada e ninguém impedirá do meu ser atuar. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.